Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo aqui no canal. E galera, vou estar trazendo hoje o início de gameplay de The Last of Us Parte 2, o segundo game da franquia que eu nunca tinha jogado na minha vida. Eu acabei de terminar de zerar e gravar também, postar aqui no canal, o The Last of Us Remastered, trouxe também a DLC Left Behind e vou deixar os cardzinhos lá do outro lado caso vocês queiram conferir, tenham curiosidade, caso vocês não saibam que jogo é esse, querem acompanhar a história desde o início, recomendo vocês assistirem os outros dois games, as duas séries de gameplay que eu trouxe aqui no canal primeiramente, para não ser spoilado, um monte de coisa. Enfim, eu estou bem ansioso para esse game aqui, eu vou estar gravando ele em 4K galera, se você está vendo esse vídeo e o 4K não está liberado ainda, é porque o YouTube demora um pouquinho para processar a qualidade de 4K, eu vou deixar um tempo ele parado, todos os vídeos que eu vou fazer a seguir também, para que o YouTube comece a renderizar bem certinho e quando eu for lançar os vídeos, o 4K esteja habilitado para vocês assistirem também, tá? E esse game me surpreendeu demais, a história é uma das melhores histórias que eu já vi na história dos games, é um dos meus jogos preferidos logo de cara, se eu tivesse que falar algum, com certeza esse aqui estaria envolvido no bolo e cara, estou bem ansioso, então eu espero que vocês que estejam assistindo aí também estejam curiosos pela sequência, mas pela gameplay também, né galera? Então caso vocês queiram passar algum feedback, podem passar, eu vou começar o modo história aqui, um novo jogo, a gente tem aqui diversas dificuldades liberadas, desde o muito trivial ao punitivo, que é uma experiência mais difícil e realista, o modo de escuta, a interface e outros elementos do jogo funcionam de um jeito diferente, esse aqui é bem complicado, mas a gente vai começar aí pela dificuldade sobrevivente, que é uma dificuldade aceitável, uma dificuldade bacana e tensa para a gente começar um novo game, então vamos nessa galera, um desafio intenso e pesado, os recursos serão muito escassos e os inimigos mortais, vamos nessa. Não recomendamos essa dificuldade para quem estiver jogando pela primeira vez, quer mesmo continuar? Sim, vou continuar porque eu sou maluco, vamos aplicar aqui o nosso bônus de pré-venda, a gente está aqui com ele ligado, nem sei o que seria, melhoria de capacidade de munição para pistola semi-automática e o manual de treinamento de fabricação, interessante cara, eu não comprei na pré-venda, mas eu recebi esse bônus porque tinha um folhetinho na mídia física mesmo, tinha aqui dentro um folhetinho com um código, então tá ok, aceito. Morte permanente, aumenta o grau de desafio limitando o progresso salvo se você morrer. Entendi, não, vou deixar desligado, vamos iniciar. Sobrevivente, é possível mudar o nível de desafio a qualquer momento. Ok, iniciar, vamos nessa galera. Uf, esse jogo vai ser insano. E também é importante eu mencionar para vocês que o tamanho dos vídeos vai ficar entre 30 minutos a 45 minutos, tá? Vai ser nesse tanto, da mesma forma que eu trouxe o primeiro game aqui no canal. Caraca, eu tô ansioso. Isso é um loading? Meu amigo, cara, eu achei que era o começo de uma cena e, meu Deus, é um loading até demorado. Lembrando que eu tô jogando no PS5, tá galera? Também esqueci de mencionar, mas agora já tô falando pra vocês. Por isso que eu tô achando que tá demorado esse loading, eu não sei o que aconteceu. Espero que esteja tudo bem. Bom, a rodinha tá girando. A rodinha tá girando. Então, enquanto a rodinha não gira, não termina, é muito importante que você deixe seu like já pra fortalecer essa série. A gente começa aí com o pé direito do The Last of Us parte 2 em 4K. Meu Deus, que maravilha. O canal tá crescendo, galera. Tô conseguindo trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. Mas, vamos lá, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Caso vocês não estejam inscritos ainda, sejam muito bem-vindos pra continuar acompanhando essa série e outras séries também, já que essa mesma semana, eu não sei se no momento que esse vídeo tá sendo postado, já lançou Resident Evil Village, mas vou trazer, cobrir o lançamento completo do game aqui no canal. Vamos lá, finalmente, galera. Agora, agora vai, hein? Meu amigo. Um jogo da Naughty Dog. Eu senti um pouco de falta de opções gráficas do game. Não sei se ele roda 60 FPS travado ou não. A cena tá a 30. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. O Joel. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Caraca, mano. Pior que foi tenso demais essa parte aí no game anterior. E olha como eles estão colocando a trilha sonora, os efeitos de som. Meu amigo. Que jogo. refizeram as cenas do primeiro game também, com gráficos melhores. caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram uns exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Melhor a gente voltar. Cara, eu comentei no final da série passada uma decisão muito ruim de se fazer, né, mano? A gente entende o lado dele, mas a gente fica com aquele pé atrás, falando, não, cara, tinha que ter feito certo. E a gente vai ter problemas. E pelo visto, a gente tá começando o game aqui, hein? meu amigo. Caraca, ele tá muito bonito, galera. Que que é isso, cara? Tá lindo demais. Tá maravilhoso. Um zoomzinho. Mas tá rodando a 30 fps. Eu quero ver se eu consigo botar em um modo performance, rodar 60. Tá, rodar um pouquinho melhor. Primeiro vídeo eu vou deixar assim, galera. Até porque fica mais bonito aí pro... pra vocês assistirem. Reflexo do sol. Caraca. Tá muito bonito. Mantenha pressionado ali um paragalopar. Meu Deus, cara. O que você quer fazer comigo? É pra ir pra onde, rapaz? Vai na frente, então. Teu corno. Você é meu irmão, toma você a corno. Que momento. E ele tá com o violão, né? Vai ensinar a Ellie a tocar violão. Diz pra pular. Bacana que conseguiram manter a dublagem do mesmo dublador, né? Importante mencionar isso. Pelo riacho mesmo? Pelo riacho mesmo? Uh, rapaz. Caraca. O jogo já começa num clima meio pesado, galera, tá? Mano, eu tô muito ansioso pra ver o desfecho dessa história. Pelo menos dessa parte aqui. Já tem rumores de uma história já pronta, Duda, nessa vans parte 3. Portão Leste 2. E aí, meus queridos? Caraca, tem bastante gente aqui, mano. Bastante gente mesmo. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Será, Tommy? Sacrificaria todo mundo por conta de uma menina? Tem não, hein? Não confio em você. Te vejo depois. Mas eu tô surpreso, mano. Eles realmente conseguiram montar uma comunidade grande aí, né? Interessante. Dirigido por Neil Druckmann. Bora nessa. Será que o Joe tá morando com a Alice? Cara. Ó, e é ela, hein? Oi. Ali. Olha ali o cartaz do Savage Starlight. Os jibizinhos que a gente vai pegando. Tem até o Megazord lá, ó. Que ela, infelizmente, não consegue dar pro Henry. 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 Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bato na porta, mas... E aí? E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... E aí? E aí? E aí? O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você. que era... Ah, droga. Agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que... Joel, já tá... Meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas. Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Pera só... Um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Use L para escolher um acorde. Ahn... Caraca, que da hora é isso, mano? Muito bem feito. Se eu tiver você... Eu vou perder você... Eu vou perder você... Eu vou perder você... Eu vou perder você... Tudo que eu encontrei, quer... Eu não encontrei por mim... Eu vou ter você... Eu vou ter você... E às vezes você vai ter você... E às vezes você vai ter você... E às vezes você vai ter você... Muito bom que não dublaram essa cena, cara. Sensacional, mano. Que obra-prima. Direção de arte dela mudando os ângulos. Cara... Tá aí. Apiei, mano. Não foi horrível. Foi lindo, Ellie. Por mim tá valendo. Meu amigo. Que homem. Mentiroso, né? Mas... Esse é seu. Não. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Eu tinha que te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. Essa é boba. Boa noite. Cara, o relacionamento deles tá bem abalado, mano. Eu só queria que ficasse tudo bem. Era só o que eu queria. Caraca. Ela soltou uma corda no grave ali e continuou grave no... Na trilha sonora do jogo, mano. Mano, cara, que arte, velho. The Last of Us Part 2. Aí passou um tempo já, eu acredito. Quatro anos depois. Um bom tempo, galera. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Opa! Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? A... Opa! A gente terminou faz uma semana e você vai em cima dela. Não. Ai, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Ok, então, gente. Não tá ruim. Ih, tá fedida. Ó o Play 3 aqui, mano. Caraca, o que ela tava jogando? Que cansaço. Pô, eu queria ver esses DVDs aqui. Pra saber o que ela tava jogando. Tem um ali, ó. Escrito Brave Limit. Que parece... O antigo, né? Do Bleach. Não dá pra ver direito o que tem em cada coisa aqui, gente. Quem sabe um Resident Evil, embaixo desse... Desse que tá pra fora ali, ó. Tem um joguinho aqui no cantinho. Um joguinho de samurai. Bom, não dá pra ver direito. Mas... Caraca. Da hora, da hora. Vamos ver o que tem pra gente por aqui. Sabe que tem alguma coisa? A gente tem nossa faquinha aqui, ó. Ixi, ela tá machucando a madeirinha, coitadinha. Tem nada a ver com isso? Antes de pegar o casaco, PMC, o banheiro. Gente... Beleza. Vamos lá, então, gente. Engolha a mochila e tá tudo certo. Pegar a facosa. Ok, vamos nessa, então, gente. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Pelê. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Pessoal, tá conseguindo plantar bastante coisa aqui, ó. Nas estufas. E aí? Dando oi pro pessoal. Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. Caraca, guys. Olha esse doguinho. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Tipo um lobinho. Oh, coxadinho. Coisa linda. Eu amo doguinhos. Jesse, Jesse, Jesse. Olha o Tipsy Bison. É um barzinho isso aqui, mano? Vamos lá falar com a Maria, então, minha gente. Tá velha a Maria, mano. Meu Deus, ela envelheceu... Passou quatro anos, ela envelheceu dez. Ixi, rapaz. Olha, ontem à noite, eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Então, põe desculpa, rapaz. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... Fiz uns sanduíches. Reconceito. São de carro. Obrigada, Sérgio. É... Bom, eu... Você cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Reconceito Ix. Reconceito Ix. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Tá, mas já deu pra pegar aí o que aconteceu, né? A Dina provavelmente é filha dele. A L beijou ela. Deu treta. Vamos só ver aqui se não tem algo pra gente pegar. Olha aqui, gente. O que é isso aqui, cara? Bikini Twins. Virar. Achado não é roubado. É o Brains e o Brawl. Ok, vamos guardar então. The Twin e Twins. Cardzinhos. Pelo visto, são colecionáveis que estão aí no mundo de The Last of Us Parte 2. A gente vai tentar pegar o máximo possível sem olhar nenhum detonado nem nada. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como eu? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Muitos infectados. Eita, tem mais coisa aqui, minha gente. Use as peças encontradas para melhorar nas bancadas. Cara, é pra isso que eu segui o esquilinho. Esquilinho, eu amo você. Já peguei um monte de item ali, ó. Um monte de item. Siga a engrenagem. Beleza. Acho que essas portas aqui não tem como eu abrir nem nada, né, gente? Só pra ficar bem claro. Vamos conversar com a Maria? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente estar bem. É? É. É, é, tá bom então, né? É. Ó, aquela ali que é a Dina, então. Uh, rapaz! Que isso? Ignorante. Tá fazendo piadinhas? Quanto tempo. Quanto tempo. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá, tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá ligado. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Ai, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Opa! Pior que quero. Opa! Vai ter uma treta de bola de neve aqui, hein? Começar o jogo no modo light, porque depois vai ser uma matança infernal, né? Nossa senhora! Toma, distraída! Eu vou lá e vou te dar uma curva, é sério! Quer mais? Eu vou te pegar a tampinha! Nossa, mas eles mandam... Caraca, mas eles mandam a famosa, véi! Então, toma ele! Toma mais uma aqui, ó! Volta aqui, volta aqui, rapazinho! Tomou ali! Não, não! Calma, 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 calma! L para subir! Nossa, cara! Que isso! O cara lançou uma de trivela ali, ó! Ganhamos! Tem que respeitar o nosso time! Que isso, cara! Vamos tirar ele! Ok, será que tem alguma coisa pra gente pegar por aqui? No parquinho? Eu, se fosse o pessoal do game, colocaria alguma coisinha. Ou o bonequinho de neve, ou o Olaf? Toma de Olaf! Se eu fosse o pessoal que fez o game, eu colocaria uma cartazinha daquelas lá. O que vocês acham? Dá pra pular cerca? Toca aqui no jogo, obviamente! Ahn... Não consegui... E aqui também não tem nada... Eu tô achando que realmente não colocaram nada, né? Isso é uma decepção pra mim, mano! Seria um ótimo lugar pra colocar um colecionável, pô! Consigo subir aqui? Maravilha! É, mas não tem nada, não! É isso então, meus amigos! Vamos nessa! Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tony. Ah! Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roda. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, moço! Oi, meninas! Eu vou trazer ele! Obrigada! Tá bom! Tendo aquela exploradinha básica, né? Não queria enrolar muito, cara. Eu queria mostrar pra vocês o máximo possível nesse primeiro episódio, mas, pelo visto, vai ser só umas conversas leves, né? Sem muita treta, sem muita ação. Mas, com certeza, o resto do jogo vai ser insano. E aí, meu querido? Muito bem! Olha aqui! Valeu! Será que a Ellie deu o nome pro cavalo dela? Vamos! Isso! Eu gostava do cavalo aquele lá. Vocês sabem. Oi, Estrela! Estrela! Ok! Pode abrir! Calma, garotada! É isso! Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Essa menina tá apaixonada pela Ellie, cara. Será que a Ellie aprendeu a nadar? Falar nisso? Deve ter aprendido, né? Só se mandou em quatro, seis pessoas. Que boas! É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca! Que perigo! Pulando a sanga! Caraca! Isso é assustador! Abby! A gente já descobriu o nome dela Owen e Abby Flertar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Interessante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caraca! cês são bandidão mano! Por que eu tô controlando uma vilã? A gente encurrala alguém da Patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Então eles estão procurando alguém Será que eles estão atrás do Joe? Esse pessoal é do vagalume? Todos os vagalumes no caso, né? A Mel tá grávida Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você Abby Abby Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Aí Não Te vejo no alojamento Uma parte tensa aí, mano Vamos tentar descobrir o objetivo desse pessoal Mas eu tenho quase certeza que estão procurando o Joe Eu pelos acontecimentos do final do primeiro game Caraca, ela quer ir solo pro... Meu amigo Você vai acabar morrendo no processo, moça Tá meio doida, né? Mas tudo bem, vamos lá Ela é fortinha, mas... Não acho que é o suficiente Não acho que é o suficiente Que isso, cara? Por onde eu vou? É aqui por cima mesmo? Eu tô perdidaço aqui, mano Perdidaço, minha gente Mas a princípio é por aqui sim, né? Vamos subir Eu acho que aqui a gente pula pro outro lado Ou não Será que eu estou perdido? Aí É que eu cliquei antes Caraca, é que dá pra pular no jogo normal mesmo Olha só Antes não dava Por isso que não tinha dado certo O meu pulinho Vamos lá, galera Vamos lá Pressionado Caraca, dá pra deitar agora Mecânica nova Bacana Eita, nós Cara, congelou, minha querida A gente tem duas munições só Mano, o que é isso, cara? Como é que a gente só tem duas munições? O joguinho tá zoando nós Ainda bem que essa menina aqui Ela é forte Pra me dar soco, né? Se precisar Vamos entrar aqui Duas munições é complicado, velho Triângulo Tem que segurar o triângulo Meu Deus, velho Toda congelada Caraca Meu Deus do céu, cara Quadrado várias vezes L1 pra esquivar-se Quadrado corpo a corpo E é isso Porradeira mesmo, menina Vamos lá Vem pro fight Vem pro fight Vem pro fight Caraca, eu tô morrendo, gente Que isso, meu amigo? Se cura, moça Se cura Se cura que a coisa tá ruim pra nós Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, gente Eu tenho duas munições, mano Eu não queria usar Minhas balas agora Mas se precisa, né? Menos um É isso, cara Tá Tô aprendendo um pouquinho mais aqui De Karate Ela deslocou o ombro Meu amigo Por essa eu não esperava, galera Vamos entrar aqui dentro Da CK Zebre Lanterninha Mano, o gráfico tá Insano demais, galera Mas eu gostei desse combate aí De poder esquivar Eu gostei disso Eu acho que dá pra gente se virar Melhor aí Com o tempo, né? A gente vai aprendendo a jogar Vai ficar mais fácil Não tem nada pra nós aqui, não Precisava de algumas Alguns suprimentos A gente tem aqui Uma muniçãozinha, né? Uma muniçãozinha básica Só uma Bem tranquilinho Tem mais alguma coisa? Caraca, galera O gráfico tá insano, mano Tá muito bom Meu amigo Que delícia Vamos lá Que a gente vai ter que ir por baixo, né? Vamos deitar Totalmente natural Totalmente natural, mano Morreu? Caraca, véi Ó Um quartinho aqui, hein? Sabia que ia ter alguma coisa Pra gente entrar Kit médico? Eu nem vi o kit médico Que eu peguei Tava nas minhas costas E pra cá? Será que tem mais algum item? Tem alguma coisinha? Mais uma munição Melhor que nada É, meus amigos É escasso mesmo, né? O jogo falou lá Que essa dificuldade Não ia ser simples Tamo nessa, então Meus amigos 45 de vídeo A gente tá finalizando já Viu? Vamos ver se a gente consegue Entrar aqui dentro Por aqui, possivelmente Tá R1 para escutar Fica agachado Para aproximar-se Sorrateiramente Dos inimigos E pressione triângulo Para imobilizá-los Será que eu consigo Fazer isso Com essa Menina que tá aqui? Essa mulher? Imobilizar Abate furtivo Caraca Tá insano Demais, mano Mais uma munição A gente deu sorte De ter dropado Que delícia Pelo menos aqui em cima Não tem mais ninguém Cara, quem é essa Abby? O que ela quer Com alguém Da cidade? Eu tô muito desconfiado Que é sobre o Joel E isso aí Não tá me cheirando bem O tamanho dessa tela aqui, mano TVzona Vamos dar uma olhada No que a gente acha Pra cá A gente tem um banheiro aqui Pode ter alguma coisa Pra cá, né? Mas não tem nada, mano Não sei se eu que dou azar O que que é, véi? As gavetas Não dão nem pra abrir Opa Mais duas munições Tamo cheio das balas, hein? Pra quem começou com duas A gente tá com seis agora Só me Tô chateado Por ter perdido vida Lá pro primeirão Segundo, né? Na verdade Infectado Droga 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 demais, mano Tem mais lá embaixo, ó Caraca, guys Consegui pegar ele agora? Meu Deus Ele é muito rápido, mano Ele é muito rápido, véi Caraca É muito rápido, mano Eu sabia que ia ter Um andar de baixo Mas não esperava Que ia ser assim Mais uma munição Aqui tem uma que ficou pra trás Carrega, menina Cara, eu Eu não lembro de ter Explorado aquele banheiro Ali em cima Eu explorei? Ah, explorei sim Eu que tô viajando mesmo E esse cavalinho Será que vale a pena A gente atirar nele? Me parece ser um colecionável, pô Vou tentar socar Não, não dá pra fazer nada Se for um colecionável E vocês estão assistindo E se souberem Me digam aí, viu Conto com vocês Tá ok A gente tem ali Algum recurso Aqui em cima do balcãozinho, ó Mais munição Galera Tá da hora, hein Umas vidinhas Biscoitinho, né Básico Mais munição aqui E acredito ser isso Tá perdidaça Se você tá perdida Imagina eu, mulher Caraca Pelo visto é por aqui mesmo Mais inimigos pra lá Gente Eu vou encerrar Gameplay por aqui Se vocês gostaram Desse primeiro episódio Aqui do The Last of Us Parte 2 É muito importante Que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Pra continuar acompanhando a série Vou trazer ela completinha Aqui em 4K Pra vocês E galera É isso aí Olha a cara de brabo Da menina, mano Cê tá doido Deus me livre Deus abençoe Vou indo nessa, galera Nos vemos na próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E até mais Tchau 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 Tchau